Deputado bancada Partido Democrático PD, António da Concessão, aprecia o orçamento geral do Estado de Nenri Humrua, Ronaldo Ressentolo, e apresenta o seu oitavo governo, onde cumpre o mandato constitucional, não cumpre o mosto responsável o Cuninian. Deputado bancada PD, António da Concessão, declara Idenil e Rússi Plenário do Parlamento Nacional, quarta-feira, Laurencia, fulano novembro, Tinenri Humrua, Ronaldo Ressentolo. Deputado bancada PD, António da Concessão, Jateten, Desenvolvimento Nacional Belelau Diak, baira o Kunaensira, fulano apoiu o BAMALU. Tamba tuir deputado PD, Nenação, de facto, moris duni, horrigoridade de ida, nebekuaje la remata. Tamba se iha nafating haces malu, secotuk BAMALU, hodireklama individualmente, makbele iha poder decisão no Kuna, mai beha luha emaselu. Orçamento Geral do Estado e da Nevema, que agora o Governo apresenta, cumpre mandato constitucional liniano, cumprimos responsabilidade o Kunaenian. Tamba dané, Orçamento Geral do Estado e da Nevema, que o Governo mai apresenta, Bancada Partido Democrático, niha apreciação, niha generalidade, se for nafating na acentuação, balalau política Sira, Nevema, que houve em loro, e tasei a sorrugela. Além de ne deputado bancada PD, Moxdehan, orçamento Geral do Estado e da Nevema, que o Governo apresenta, ato fohan no embasira, neve deputado Sira, hodibukadalan Lorena São Timor-Leste e baóin, mai beha laos ato sura colen, no laos ato sura fila fali saída maquita halo. Antonyo da Consces Sao Moxdehan, Primeru Ministro Maghambri Kiha Klarang, ato hata ambazera Sao Nevema Maghambri Kiha Sorin, nomos bezera Sao Nevema Kuluk Ninian. Reportagen Marciana Maral, Televizion Timor Post.